A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor, qual o tema da coluna hoje? O jornal Estado de São Paulo publicou os resultados de uma pesquisa muito importante na última sexta-feira, a qual tem relação com uma questão sensível do tema da qualidade da democracia. Tem relação também com as eleições municipais que se realizaram em segundo turno neste último domingo. O Ibope ouviu 1.001 eleitores na cidade de São Paulo por solicitação do Estadão e da TV Globo. A pergunta mais importante da pesquisa, além da intenção de voto dos candidatos a prefeito na cidade de São Paulo, que foi divulgada em outra edição do jornal, A pergunta mais importante foi sobre o comportamento que os entrevistados paulistanos não admitem de jeito nenhum em um político brasileiro, em um político que deseja servir a cidade, servir o Estado, servir o país. O resultado mais importante foi a menção a estar envolvido em corrupção. A pesquisa se retirou ainda alguns outros comportamentos dos políticos para entender a disposição dos eleitores com relação a esses comportamentos. Por exemplo, não cumprir o que prometeu na campanha, 48% não aceitou essa possibilidade. Empregar parentes quando exerce um cargo público, 30% também não aceitou. Gastar muito mais dinheiro para fazer uma obra, 30% também não aceitou. Fazer aliança com adversários políticos, 7% não entenderam ser aceitável. Os resultados que se referem à corrupção, no entanto, confirmam os dados de pesquisa que coordenei na Universidade de São Paulo, em 2006, 2014 e 2018, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A maioria dos entrevistados dessas pesquisas consideravam a corrupção um dos problemas mais sérios do país, já naqueles anos que eu mencionei antes. Professor, o que dados recentes apresentaram com relação à democracia? Um tratamento estatístico mais sofisticado dos dados mostrou, por exemplo, que a percepção da existência da corrupção impacta de uma maneira muito forte, muito intensa, a adesão das pessoas à democracia. As pessoas tendem a aderir mais à ditadura ou não ter interesse na questão do regime político se perceberem que a corrupção tem uma incidência muito alta na experiência política do país. Em realidade, esses resultados questionam a legitimidade do regime democrático no Brasil. A corrupção, como nós sabemos, envolve o abuso de poder e, ao mesmo tempo, desvia recursos de políticas públicas consideradas fundamentais para o desenvolvimento do país, como é o caso de saúde, educação e segurança pública. Pois bem, o fato de que quase 80% desta recente pesquisa do Ibope, a pedido do Estadão e da Teleglobo, não aceite o envolvimento de políticos com a corrupção, chama a atenção para uma dimensão que, às vezes, fica escondida no debate democrático, que é a dimensão republicana, a qual faz referência ao fato de que, nas democracias, digamos assim, o critério fundamental para as decisões e para o encaminhamento da vida política é aquilo que corresponde ao bem comum, ao bem coletivo, ao que interessa a todas as pessoas. Desse ponto de vista, a não aceitação de um comportamento pelo qual os políticos estejam envolvidos em corrupção mostra que há uma possibilidade de desenvolvimento de uma cultura cívica na cidade de São Paulo em torno do tema dos bens públicos desta dimensão republicana a que eu fiz referência. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional Diplomacia e Interesse Nacional Pelo embaixador Rubens Barbosa Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, o Brasil entre os Estados Unidos e a China. Embaixador, assim como aconteceu na Austrália, as sucessivas crises com a China podem afetar interesses nacionais concretos. Na semana passada, a embaixada chinesa na Austrália divulgou uma lista de 14 queixas contra declarações públicas que qualificou de inamistosas e antagônicas de autoridades australianas contra a China, incluindo a decisão de eliminar a gigante de telecom chinesa Awei da licitação para participar na rede 5G. Declarando que a China está furiosa, os diplomatas seguramente seguindo instruções de Beijing responderam a essas críticas com a ameaça de consequências econômicas contra a Austrália. A China compra cerca de um terço das exportações australianas. Segundo noticia o Financial Times, a China, nos últimos dias, tornou concreto essas ameaças e impôs tarifas à importação de cevada da Austrália, restringiu a importação de carne bovina, suspendeu a importação de carvão por considerações ambientais e deve aplicar medidas anti-dumping contra o vinho australiano. Cada vez mais confiante, a China está deixando de lado a política de harmonia no cenário internacional e está passando a defender seus interesses como uma superpotência. Sem abandonar a tentativa de contenção da China na área comercial e tecnológica, o governo Biden, em Washington, deverá procurar um modus vivendi menos confrontacionista com Beijing. Caso isso efetivamente ocorra, é possível que o acordo comercial negociado no início do ano por Trump entre em vigor com forte aumento de compras de produtos agrícolas, especial soja e milho dos Estados Unidos, o que poderá, sem dúvida, ter efeito sobre o Brasil. Brasil. Por outro lado, a China está procurando diversificar suas fontes de suprimento na área de alimentos para não ficar refém dos Estados Unidos e do Brasil. Nesse sentido, está cooperando com a Rússia para o plantio de soja e está desenvolvendo joint venture na Argentina para a produção de carne insuína. A percepção de que o Brasil será sempre um grande fornecedor de produtos agrícolas e carne para a China tem de ser qualificado por essa nova estratégia chinesa para reduzir a dependência de poucos países em produtos tão essenciais para a sua população. O Brasil, por motivação ideológica, está se colocando no meio da disputa entre as duas superpotências, sem as condicionantes geopolíticas da Austrália, alinhada à política externa dos Estados Unidos em questões que vão do mar do sul da China até investimentos, o G5 e a pandemia com a Covid-19. A recente troca de acusações públicas entre o Itamaraty e a Embaixada da China em Brasília aumenta a lista já grande de críticas e acusações de altas autoridades do atual governo ao país, a seu regime e a questão do 5G. É crescente a dependência do mercado chinês, que importa 34% do total das exportações brasileiras. Nos últimos anos, a China se tornou o segundo maior investidor externo do Brasil depois dos Estados Unidos. As sucessivas crises podem afetar interesses nacionais concretos. A decisão sobre o 5G poderá ser o turning point, uma questão que vai definir o futuro das relações entre os dois países. Acima de ideologia e de geopolítica, a decisão do governo brasileiro deveria ser técnica, ouvindo as empresas de telecomunicações nacionais. Na disputa que apenas começa entre os Estados Unidos e a China, dois dos principais parceiros do Brasil deveria prevalecer uma prudente equidistância para que seja dado apoio a um ou a outro em questões concretas, segundo o interesse nacional. Eu sou o Mário Sante e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, sua coluna tem mostrado a eficiência de tecnologias importantes no atendimento ao AVC isquêmico agudo. Mas qual a melhor estratégia para a utilização dessas técnicas, já que falamos em emergências? Nos últimos anos, houve uma grande revolução no tratamento do assistente vascular cerebral isquêmico, com o surgimento das terapias de reperfusão, seja com medicamentos trombolíticos ou com procedimentos endovasculares, como a trombectomia mecânica. Diversos estudos já comprovaram o efeito desse tratamento na redução de incapacidade dos pacientes com AVC quando eles são atendidos rapidamente. Daí a importância de que o paciente certo seja rapidamente levado para o hospital certo no atendimento do assistente vascular cerebral agudo. Neste contexto, foi apresentado no Congresso Europeu e Mundial de AVC nas últimas semanas um estudo muito interessante, o estudo RACE-CAT, que foi realizado na Catalunha e comparou duas estratégias para a triagem e encaminhamento dos pacientes com AVC agudo. Nesse estudo, realizado com pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral agudo em toda a região da Catalunha, os pacientes eram randomizados em um grupo para tratamento e encaminhamento inicialmente para o hospital local mais próximo, que tinha suporte básico para atenção ao paciente com AVC, e só eram encaminhados para a cidade de Barcelona, para os maiores centros hospitalares, se necessário. E, em um segundo grupo, os pacientes com suspeito de AVC eram transladados imediatamente direto de ambulância, percorrendo uma distância maior até a cidade de Barcelona para os grandes centros. E quais foram os resultados? Surpreendente, os resultados mostraram que o atendimento inicial em um hospital de pequeno porte, numa cidade mais próxima, com suporte por telemedicina, é uma estratégia tão eficaz quanto encaminhar o paciente de ambulância direto para os grandes centros hospitalares na cidade de Barcelona. Em conjunto, esses resultados demonstram a importância do investimento em treinamento e capacitação das equipes de saúde de pequenos hospitais, hospitais de pequeno porte, para o atendimento do acidente vascular cerebral. Com o suporte adequado de um neurologista por telemedicina, essas equipes de pequenos hospitais podem dar o atendimento inicial e começar o tratamento e a terapia de reperfusão para os pacientes com AVC com segurança e eficácia. Ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo Doutor João Paulo Lotufo, a morte do Diego Maradona nos deixou um enorme legado no esporte, mas, infelizmente, na questão da saúde, ficou alerta, né? Diego Armando Maradona morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória semana passada. A imagem que guardaria de Maradona não será do gol de mão contra a Inglaterra, mas o gol fantástico que ele fez na Copa do México 86, quatro anos depois da Guerra das Malvinas, que, saindo do seu campo de defesa, carregou a bola passando por vários jogadores ingleses até marcar o gol. Impressionante como ele foi e é idolatrado, tinha um carisma de fazer inveja a qualquer um. Mas não posso menosprezar seu outro lado de problemas de saúde, alguns deles decorrentes do uso de drogas e do abuso de álcool. Tudo começou muito cedo, pois já em março de 91, quando recebeu sua primeira suspensão, ficou 15 meses afastado do futebol. Em 94, foi pego no exame de antidoping e cortado da seleção argentina. Depois de um ataque cardíaco por overdose, Maradona passou um longo tempo em tratamento com idas e vindas a Cuba. Seguido de crise cardíaca e respiratória em 2004 em Buenos Aires, quase o levou à morte. Recuperado, ele fez uma cirurgia bariátrica, perdeu 50 quilos e retornou ativa como apresentador de televisão. Sua entrevista na época com Pelé foi inesquecível. Em 2007, os excessos no consumo de álcool levaram a hospitalização por hepatite agora e chegou a ser internado em um hospital psiquiátrico. Em 2018, passou mal no estado de São Pittsburgh, onde foi atendido depois da partida no Acol. A Argentina venceu por 2 a 1 a Nigéria. Mas sua imagem, transmitida pela TV para o mundo todo, chocou a muitos e temeram por seu futuro. Doutor Otufo, que mensagem ficou desse grande atleta, hein? Quando perguntavam se ele era Deus, respondeu certa vez, vocês estão equivocados. Deus é Deus, eu sou simplesmente um jogador de futebol. Quanto à sua recuperação por drogas, disse certa vez, estou perdendo por nocaute, provavelmente relacionado aí às suas tentativas de largar as drogas. Disse também, eu me equivoquei e paguei pelos meus erros. Ele estava se referindo aí à questão de droga e termina falando, mas a bola não se mancha, provavelmente querendo separar a carreira futebolística dele com a questão das drogas. Realmente a bola não se mancha e a sua imagem ficará para a eternidade. Ninguém quer diminuir o que foi e continua sendo Maradona, mas asseguro que ele começou a usar drogas como todas as pessoas dependentes o fizeram, com os amigos, lentamente, até ser um grande dependente. Como aconteceu também com Sócrates e Casagrande, Sócrates com problema de álcool e Casagrande com problema de drogas. Casagrande sabe a dificuldade de se afastar das drogas. Nunca sabemos se poderemos ser um grande dependente de álcool ou drogas, por isso temos que aprender com o encurtamento da vida de Sócrates e Maradona. Uma das frases de Maradona ainda foi, eu era, sou e serei um viciado em drogas. Provavelmente estava se referindo sobre a dificuldade de se parar de usar drogas. Disso concluímos que é melhor não começar. Deveríamos proibir a propaganda de bebida alcoólica do esporte, pois muitos dos nossos jovens poderão antecipar a sua iniciação no álcool e ter problemas no futuro. Por isso continuamos na luta da prevenção de álcool para a menor de idade e drogas em qualquer idade. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, como é a posição do Brasil sobre a proteção do meio ambiente? Como foi construída essa posição das questões ambientais no Brasil? O primeiro ponto a ser salientado sobre esse aspecto é que a posição brasileira foi construída ao longo de várias décadas e passou por diferentes governos. Ora, governos de direita, ora, governos de esquerda, ora, governos mais ao centro. Todos os governos que participaram desta construção tiveram uma posição unânime em relação às questões ambientais que chegaram a projetar o Brasil como um líder mundial a respeito das questões relativas à proteção do meio ambiente. Em 1971, quando a Organização das Nações Unidas anunciou a realização de uma grande conferência no ano seguinte, em 1972, na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, tendo como grande tema a proteção do meio ambiente humano, já havia uma preocupação no governo brasileiro sobre as questões ambientais. E o governo brasileiro tomou a iniciativa de tentar incluir no tema da Conferência de 1972 o tema da proteção da soberania e do desenvolvimento. O tema do desenvolvimento não foi incluído, mas o tema da soberania foi reconhecido no princípio 21 da declaração final da Conferência de Estocolmo de 1972. A posição brasileira continuou a se robustecer nos anos seguintes. Foi importante durante a elaboração da Convenção de 1985 sobre a proteção da camada de ozônio e o protocolo de 1987 sobre a proteção também da camada de ozônio, que, aliás, são os tratados ambientais mais bem-sucedidos. Professor Alberto do Amaral, o que aconteceu de tão importante no final da década de 80? Ocorreu um fato extremamente significativo. O episódio em que a diplomacia brasileira convenceu o governo Sarney a sediar a Conferência de 1992 no Rio de Janeiro sobre meio ambiente e desenvolvimento. Esta é uma reivindicação tipicamente brasileira de relacionar o tema do desenvolvimento, o tema da pobreza, o tema da devastação ambiental ao tema da proteção do meio ambiente. Isto aconteceu numa época em que o governo brasileiro estava sob censura internacional pela devastação da Amazônia. A Conferência do Rio foi um sucesso. O Brasil integrou-se às questões ambientais internacionais de modo decisivo e começou a ter um grande protagonismo nesta área. Esse protagonismo foi reafirmado dez anos mais tarde, na Conferência de Johannesburgo e depois na Rio Mais 20. O Brasil deixou-se de ser apenas um protagonista para ser um líder do soft power, ou seja, daquele poder brando, daquele poder leve que os países têm, sem o uso da força, sobre questões internacionais relevantes. O que nós percebemos nesta evolução é que na Conferência do Rio de 1992, a reivindicação brasileira, que tinha sido reconhecida em 1972, 20 anos antes, e reconhecimento da soberania como um princípio fundamental na proteção do meio ambiente, foi incluída no princípio 2 da declaração final do Rio de Janeiro. Houve, assim, uma evolução significativa e muitos dos pleitos brasileiros foram atendidos. O papel do Brasil foi essencial na Convenção sobre o Clima e foi também decisivo para que se consolidasse o Acordo de Paris sobre Mudança Climática em 2015. Mas o fato é que, mesmo sem a participação direta do governo, as entidades subnacionais, estados, cidades, a sociedade civil, o setor privado, o setor financeiro, estão efetivamente engajados na luta de proteção ambiental. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.